E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Los Santos, a cidade sitiada. Já faz vários dias que a gente tá aqui na cidade e eu tô me sentindo meio sozinho, cara. Então qual é o plano hoje? A gente vai sair, vamos sair de motoca, né? Essa motoca aqui era aquela motoca do traficante que tinha muamba, eu peguei pra mim. Aqui tem um grupo de sobreviventes. O que a gente vai fazer? A gente vai sair hoje e a gente vai tentar arrumar uma namorada. Porque tem vários grupos tentando sobreviver na cidade, eu acho que não vai ser difícil da gente arrumar uma namorada pra passar um tempo, tomar uma cervejinha, matar um zumbi junto, dar aquela curtida, aquela coisa legal, aquela coisa bacana, aquele sexapeu. Vamos ver aqui, a gente já tá chegando, tem um grupo aqui, vamos descer, vamos ver se tem uma mina. Rapaz, que grupo mais desgraçado. Mas eles têm arma. Vocês têm arma, né? Vocês têm munição? Bom, o negócio é o seguinte, não é o grupo... Cala a boca, rapaz. Cala a boca e morre, velho. Não é o grupo de vocês que eu tô procurando, me desculpa, eu sei que vocês são sobreviventes também, mas eu tô achando que essa cidade já tá com gente demais, cara. Vamos pegar o recurso desse cara aqui. Munição, arma, água, comida, tudo que tiver. É, hoje eu não tô com o espírito muito bom, sabe? Eu normalmente ajudo os sobreviventes, mas hoje... A gente tá procurando outra coisa. Ó o zumbi. Ô zumbizada, pode largar os corpos aqui. Eu sei que vocês gostam de comer os sobreviventes, mas hoje não vai rolar, entendeu? Eles são meus. Não, não faz isso, cara. Não come, não come, não come que eles são meus. Infelizmente, esse grupo de sobrevivente estava no local errado e na hora errada, cara. Bom, eu não gosto muito de ficar matando sobrevivente, mas eles deram um azar, cara. Vamos ver, aqui tem outro grupo, ó. Só que esse grupo aqui tá perto de um... De um grupo de hostil aonde caiu um airdrop, né, cara? Os airdrop continuam caindo com armamento. Então vamos ver se a gente já consegue pegar esse armamento, que hoje as minhas balas já estão quase acabando, cara. Aqueles três contos que eu ganhei lá do... Do... Do Simeon. Deu só pra comprar umas coisinhas. Aqui tá o grupo. O grupo de sobrevivente, ó. Tem uma mina junto aí, ó. É o que a gente tá procurando. Bom, negócio é o seguinte, cara. Vamos aproveitar esse grupo de sobrevivente. Vamos ver se eles ajudam a atacar aqui. Olha só essa mina, cara. Essa mina é bonitona. Não, o cara tá atirando, velho. Para aí, seu magrinho. O magrinho vai me matar, cara. Não faz isso. Vamos lá. Ah, acertaram. Nós não vamos conseguir arrumar mulher hoje. Eu já tô vendo, cara. Ficou um hostilis ali perto do airdrop. Vamos ver se a gente mata ele. Toma, vagabundo. Ah, essa foi boa, hein. Foi fácil. Pena que eles mataram. Ó, a gente pegou um monte de munição aqui, hein. E a minha munição já tava acabando. Vamos aproveitar e pegar bastante recurso aqui, hein. Olha só, tem armamento. Tem dinheiro. É, foi boa essa parada, hein. Ah, aqui eu acho que não tem mais nada. Ah, aqui vem vindo dois zumbis. Bom, o negócio é o seguinte, pessoal. Ah, gente, eu recebi um telefonema. Deixa eu matar esse zumbi aqui. Recebi um telefonema que tem uma tem uma mansão aí com uma atriz. Só assim que ela anda aprontando pra caramba. O marido dela já morreu, né. Olha o zumbi comendo. Pode comer que fui eu que matei. E ela tá aprontando pra caramba, cara. E tem um cara que tá aproveitando aqui. Tá dentro de Los Santos aqui. Ele é um repórter. Ele tá filmando tudo que acontece esquisito na cidade. E se um dia Los Santos voltar a ser o que era, ele vai ter muita matéria pra vender, cara. Só que é o seguinte, ele tem medo de zumbi. E ele me chamou. Pra mim dar proteção pra ele. Só que eu não quero ir sozinho, cara. Eu quero arrumar uma mina pra ir junto comigo, cara. E ele quer ir lá filmar nessa... Ó, essa japinha legal, hein. Ele quer filmar essa dona que ela tá aprontando adoidado lá na mansão. E ele pediu proteção pra gente proteger ele contra o zumbi. Enquanto ele faz a filmagem. Ô, japinha. Vambora comigo que esse grupo aqui... Se ficando aqui, tu não vai chegar a lugar nenhum, cara. Chega aí, japa. Vambora. Então a gente vai até lá nesse paparazzi. Vamos marcar o lugar aqui. E vamos dar um auxílio pra ele pra ele poder filmar essa dona lá. E ele prometeu cinco contos se eu fizer a mão, cara. Então a gente tá fazendo de tudo por dinheiro. E vão levar essa japinha junto com nós. Porque hoje eu saí mais pra arrumar uma namorada do que pra fazer qualquer coisa. Mas tá acontecendo várias coisas. E a gente já conseguiu pegar munição. Conseguiu pegar um monte de coisa. Então vamos lá. Já estamos chegando perto da quebrada. O negócio é o seguinte, japinha. Se aparecer algum zumbi, você... Não faz isso que é feio. Se aparecer zumbi, você desce o caceto e no zumbi já era, tá? E depois a gente vai lá pra casa dar uma curtida se você tiver afim. Tá aqui o cara. Deixa eu conversar com ele pra ver qual é que é a parada. Tá, cara. Tá, eu já saquei, cara. Você quer filmar a dona e é isso. Eu quero saber se vai rolar os cinco contos. Então tá bem, cara. Eu não quero saber da história, velho. Eu só quero saber se vai me dar uma grana. Ô, japinha. Vamos seguir o paparazzi ali. Vem, 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 vem. Não podemos perder o cara. Vamos lá, cara. Olha o zumbi aí, malandro. É pra isso que a gente veio junto com ele, cara. Por que senão esse zumbi... Isso aí, japinha. Tu já entendeu essa chapinha esperta, hein, cara. Essa chapinha esperta entendeu direitinho. Vem junto, vem junto. Cola junto. Vamos junto com o paparazzi. Vamos ver. Vamos terminar a missão. Vamos fazer junto com ele aqui pra gente poder pegar os cinco contos, velho. Depois a gente vai numa lojinha e assalta. Pega umas biritas, pega uns whisky, pega uns energéticos e vamos lá pra casa, hein. Vambora, japinha. Cola comigo que hoje à noite... A noite vai ser quente. É, aqui é a parada, cara. Você tá com medo, cara, de filmar? Me dá essa câmera aqui que eu filmo, velho. Olha só, velho. O troço tá no mínimo esquisito ali, ó. Ah, o marido dela morreu e ela tá se aproveitando. Ela tá num lugar seguro. É, velho. O troço realmente... Tá quente. O que será que a japinha tá achando disso? Olha só, ela nem pisca, cara. Mas que doideira, cara. Vambora que sujou. Corre, japinha. Corre que o bagulho ficou louco. Vamos, japa. Mas que doideira, cara. Eu não esperava encontrar uma cena dessa, pessoal. Vamos subir no carro. Espera a japinha, cara. Vamos... Não, velho. Não faz isso. Espera a menina, cara. A japa tá com a gente, velho. Tu tá... Ah, velho. Ah, por favor, meu. Ah, não acredito que a gente perdeu a menina, cara. E agora tem essa maluca ainda que tá tentando pegar a fita que a gente gravou, cara. Olha só que doideira, cara. Ah, mas essa história de perder a japinha ali... Bom, de repente a gente consegue pegar ela. Voltar ali. Olha só, um carro já se ferrou. A mulher já... Já era, cara. Bateu. Caramba, cara, que doideira. Mas eu não gostei dessa história de perder a japa lá. A gente saiu só pra encontrar uma namorada e acabamos perdendo a japa, cara. É, maluco. Essa tua história aí foi muito louca, hein. Pega essa tua câmera aí, faz o que tu quiser, só me dá o dinheiro e já era, velho. Cara, esse teu troço aí foi enrolado, hein. Cuidado com o zumbi, velho. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Mas que droga, velho. E ainda o cara me larga aqui nesse lugar sem carro, sem nada. Bom, vamos continuar na nossa missão. Que seria encontrar uma namorada. Vamos ver se a gente consegue encontrar um carro. Aquele paparazzi desgraçado acabou me largando aqui no meio da cidade. E quase não tem mais carro aqui na cidade. Todo mundo fugiu, os carros estão quebrados. Aqui tem um estacionamento, vamos pegar esse carro. E vamos tentar concluir a nossa missão, cara. Eu saí hoje pra gente encontrar uma mina. Faz muito tempo que eu tô na cidade, tô sozinho. E hoje o bagulho foi muito louco. Então vamos ver se a gente encontra uma namorada e vamos levar ela pra casa. Eu ainda tô morando na casa do meu tio lá, mas eu prometo que a gente vai mudar pra um lugar melhor já já, hein. Só que tá meio louco. A maioria dos lugares tão fechado. Eu quero ver se eu encontro um lugar que esteja disponível aí. Um lugar melhor. Aquela casinha tá feia, né, cara. Parece que eu tô... Tanto lá parece que eu tô morando com meus pais, cara. Claro, era a casa do meu tio lá, mas... Mas vamos arrumar um lugar melhor pra gente ficar aqui em Los Santos. Enquanto continuar essa situação dos zumbis aí. O pessoal já tá se acostumando com a história. Uns matam. E tá uma bagunça essa cidade, cara. Aqui, ó. Aqui tem mais um grupinho de... De sobreviventes, cara. Vamos direto na mina. Ô... Ô, baixinha. Calma, tia. Eu não vou te bater. Vem junto comigo. Larga esse bando de perdedor aí. Olha só. A mulherada é assim, cara. Tu chegou de carro. Chegou armado. Chegou ostentando, cara. É já que tu pega, velho. Negócio seguinte, mina. A cidade aqui tá um perigo. Você sabe como é que tá, né? Sei que vocês estão com... Tá com dificuldade pra sobreviver. Eu tenho uma casa. Cara, tá cheio de mantimento. Tem bebida. Tem som. Tem de tudo. E eu tô te convidando pra você ir lá pra casa comigo hoje. E a gente só ficar curtindo lá ouvindo um som. Aquela coisa assim, sabe? Não. Não é merda, não. É legal, cara. Vamos descer aqui. Você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai... Você vai achar de boa, cara. Aqui é a minha baia, velho. É uma humilde residência. Mas aqui tá tudo dominado, cara. Tem poucos zumbis. Zumbi que tinha aqui. E a maioria eu já matei. Então a gente pode ficar bem segura essa noite aí. O que que tu acha da ideia? Hein? Essa mina tá armada. Bom. É meio complicado, mas então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um videozinho de GTA. Hoje a gente fez várias coisas. Pegou vários recursos. E ainda a gente conseguiu arrumar uma namorada. E a gente vai passar a noite. Acho. Que bem tranquilo. Eu não tenho certeza porque essa mulher tá armada. Mas de qualquer forma, as cenas que vão acontecer agora eu não posso gravar. Senão esse vídeo aqui vai ser rancurado. Esse foi mais um vídeo de GTA. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!